Tá estudando artigos em inglês? A, A, N, D. Então vem comigo que eu vou te dar três atividades para praticar artigos em inglês. Bora! Se você já segue aqui a gente no canal, você sabe que esse é um quadro onde eu trago atividades para você que está estudando sozinho e não tem ideia de como praticar ou você quer aprimorar e praticar mais o conteúdo, de repente já está fazendo inglês em outro lugar. Ou você que é teacher e não tem ideia de atividade para o seu aluno. Sempre eu trago três atividades com nível de protagonismo baixo, médio e alto para você desenvolver essas habilidades aqui da tela. E se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer! Eu sou a Luciane, eu sou mentora de inglês, cofundadora da Raze. E se você gostar desse vídeo aqui, eu já te convido para poder se inscrever, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco. Bora para as atividades? A primeira é o nível de protagonismo baixo, porque artigos é um conteúdo que a pessoa estuda normalmente quando está começando. É o terceiro conteúdo aqui da nossa trilha de aprendizado, aqui na Raze. Tanto a trilha de aprendizado trabalho, quanto viagem. E é um conteúdo que está alocado no apresentação pessoal, no contexto de apresentação pessoal. Porque só para eu falar, por exemplo, eu sou uma professora. I am a teacher. Eu tenho que usar artigo. Então, faz parte do que a gente fala mínimo do mínimo, a base da base. Juntamente com o verbo ser, estar, juntamente com as preposições e com os pronomes. Esse combo aí, você consegue montar a base da sua frase. Bem importante. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo completo, onde eu explico as regrinhas, exemplos, os erros, para você relembrar. Essa atividade aqui é um simples, complete a frase. Então, você tem aqui, ó, o estudante A e o estudante B. Dá um print. Dá um print agora. Ou eu pausa o vídeo e escreve no seu caderno. Qual que é a ideia? Você vai completar e você troca, você dá para o teu amigo corrigir as tuas frases, para ver se você fez certo. E você corrija deles. Lu, mas eu não tenho amigo, eu sou eu, quero ficar fluente, não conheço ninguém que fala. Meu Deus do céu. Então, nesse caso, você faz o clone. Você de hoje com você de amanhã. Você de hoje completa as frases. E você de amanhã corrige. A resposta para esse exercício vai estar no blog, onde a gente tem mais informações, o link para o artigo onde a gente explica o conteúdo. E o link do blog está aqui na descrição também. Bora para a atividade de nível de protagonismo? Médio. A ideia aqui é você pegar as frases do exercício anterior, mas se desafiar um pouquinho mais. Em vez de você completar escrito, você vai pegar a frase, se você fez antes, não vale, né? A ideia é se você quiser só fazer o nível de protagonismo médio. E você vai gravar em áudio. Então, por exemplo, E aí, esse tananã, você vai ouvir o seu áudio, ou se estiver jogando em dupla, o seu amigo fala, e só ouvindo, você tenta completar. É um ponto de dificuldade um pouco maior para você, além de treinar o conteúdo, treinar o listening. Ouvindo, tentar ver se você lembra como encaixa na frase. Então, pega as mesmas frases, ou se quiser ainda se desafiar, você cria frases para você mesmo, de acordo com a apresentação pessoal, como que você falaria, e grava esse áudio falando tananã no espaço, e no dia seguinte você tenta completar. E a terceira atividade, de nível de protagonismo alto, é uma que quando eu dou nas minhas práticas de inglês, os mentorados vão à loucura. É muito, muito legal, porque realmente trabalha não só percepção, né? Se a pessoa já está ligada ainda ao conteúdo, mas um pouco de competição. Então, qual que é a ideia? Essa ideia da atividade é o cassino, né? Então, cassino, que a gente fala em inglês. Eu vou te dar 100 mil dólares, tá bom para brincar? 100 mil dólares, tá bom, né? Só que você tem que gerenciar esse dinheiro bem. Como que vai funcionar? Vai ter as frases aqui na tela, dá um print, ou pausa escreve. Agora, de novo, dá um print, ou pausa escreve. E você vai apostar os seus 100 mil dólares nas frases que você for falando se está certo ou errado. Então, tem a primeira frase. This is not an easy sentence. E aí? Tá certa ou tá errada? Aí você vai primeiro falar se está certa ou errada. Se estiver errada, você vai ter que apostar também quanto que você aposta para corrigir essa frase. E aí, depois, você confere e vai tirando do seu dinheirinho ou acrescentando. Você pode terminar com 200 mil dólares, seu ou mais, né? Se você for acertando, você ganha aquele dinheiro que você apostou para você. É uma maneira bem lúdica. É legal brincar, óbvio, com galera, né? Para criar essa competição. Mas se você não tiver ninguém aí para praticar com você, vai você com você mesmo, jogando, se desafiando. Vamos pegar essa primeira sentença que eu falei do easy sentence. Escreve aqui nos comentários quanto que você aposta. Quero ver aqui, vamos criar uma mini competição nos comentários. O que você acha? Tá certo ou errado? Valendo! Mas não vale ler os comentários antes de escrever, hein? Agora eu quero que você, se falou que tá errado, corrija. Agora eu vou te dar a resposta. A resposta correta é... Mas Lu, não tá errado? Não tá certo falar essa não é uma sentença certa? Tá, mas cadê o contexto? Uma sentença certa, qualquer era errada. Então se eu do nada chego para você e falo essa uma sentença certa, não tem sentido essa frase. Agora se eu falo essa não é a sentença certa, aí sim está correto. Então isso que vai percorrer todas as frases. Não só aplicação no A, N ou D, como sentido. Não é um exercício tão fácil, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito. As respostas vão estar lá no blog e o link na descrição. E aí, gostou dessas atividades? Quero ver você praticar. Comenta aqui, porque cada vídeo, gente, de atividades, para mim, é como se fosse uma sala de aula daquele conteúdo. Se você usar os comentários ao seu favor, você vai aprender muito com os colegas que também estão estudando aqui pelo YouTube. Eu posso também corrigir, eu sempre respondo todos os comentários. E nisso você vai aprendendo. Espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo. Já se inscreve, ativa as notificações e faz o seu Razy Flits. Bye, bye! E aí, vamos lá.